Esse vídeo é da Querencia, é vídeo que foi pedido, então já assiste aí pra você ver o que aconteceu pro meu cabelo, tá lindo, maravilhoso, e aí, ah, não posso dar isso mole, assiste aí. Olá, pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to meu, o seu, o nosso channel, faz mais um vídeo da Querencia. Hoje eu vou falar pra tuis de Natura Ecos, ah, meu Deus, como foi difícil esse vídeo chegar aqui no canal. Finalmente eu trouxe pra vocês a resenha da linha completa que eu recebi da Natura. Essa linha aqui, Ecos Patauá. Então vamos lá, apresentando pra vocês o que é essa linha Natura Ecos Patauá. O óleo do fruto, de origem amazônica, contribui para o crescimento acelerado e fortalecimento dos fios, agindo desde a primeira aplicação. São seis produtos nessa linha, tônico capilar, shampoo, condicionador, máscara de fortalecimento, cápsulas de óleo concentrado e óleo fortalecedor dos fios. Junto, os produtos agem fortalecendo a estrutura do fio, atuando do bulbo capilar até as pontas e deixando o cabelo mais forte e resistente. Tudo graças ao poder do óleo puro de Patauá. Confesso pra vocês que tem muitos anos, eu acho que deve ter aí uns 10 anos mais ou menos, que eu não uso nada pra Natura de cabelo. A minha mãe até comprava bastante coisa, mas teve uma época que a gente deu uma parada. Muito tempo que eu já tava nessa querência de trazer o teste pra vocês, pra ver se realmente a tecnologia evoluiu, como que era o meu cabelo na época. O nosso cabelo, ele muda, ele se adapta e a Natura também evoluiu as tecnologias. E trouxe essa linha que, ao meu ver, foi uma coisa muito legal, muito bem pensada. Porque a gente tá aqui no nosso projeto Rapunzel aqui no canal, tem muitas pessoas que tão querendo esse fortalecimento capilar. E nada mais legal do que uma linha com esse bioativo do óleo de Patauá. Pra quem já me pergunta, sim, esses produtos aqui, eles entrariam nessa etapa de nutrição, pra dar aquele peso aos cabelos, pra trazer o fortalecimento e pra cuidar do cabelo, da raiz às pontas. Para que quando haja esse crescimento, o seu cabelo não se parta aí nas pontas, né? Tem muita gente que fala que tem um crescimento forte na raiz. Carol, meu cabelo cresce muito, mas a ponta se parte, ele perde massa, ele vai embora, fica sempre aquele cabelo daquele mesmo tamanho. Só a Natura pensou nisso. Toda a linha, ela tem um cheiro muito gostoso, que lembra muito Natura. E quando você pega, você lembra, assim, da sua infância, das revistinhas que você andava cheirando coisa da Natura, que eu sei que você cheirava. Tem um cheiro muito gostoso. E começando o shampoo. Embora esse shampoo, que ele não seja liberado para as técnicas low pull, ele é um shampoo que ele tem essa coloração bonita aqui, né? Meio esverdeada, por conta mesmo do óleo de Patauá. Mas em momento nenhum, ele altera a cor do seu cabelo, tá? Se ele alterasse, o meu cabelo ia ser o primeiro ataque esverdeado, obviamente, ele não altera nenhuma cor. A espuma é muito gostosa. O cheiro que fica no cabelo é sensacional. Ele traz uma limpeza bem gostosa e ele não resseque em nada os fios. Eu gostei muito dele. E lembrando também que na revista você encontra o shampoo e o condicionador também com refil, tá bom? Passando aí para o segundo item da linha, que é a máscara. Essa máscara aqui, ela me deu muita hidratação para o meu cabelo. Embora a composição dela tenha hidratação, nutrição e reconstrução, você pode ler aqui, vocês vão perceber aqui que ela tem bastante itens de reconstrução na fórmula. Trazer mesmo essa fortalecida, essa fortalecida, essa fortalecida, essa fortalecida, esse fortalecimento para os seus fios. Tem itens de nutrição, tem óleos, tem manteigas. Então é uma linha bem interessante e essa máscara é muito legal. A única coisa que eu não curti dessa máscara é que essas embalagens, óbvio, da Natura, elas não são embalagens para você levar para o banheiro. Elas facilmente escorregam, então antes, quando você for preparar para você lavar o seu cabelo, fazer o tratamento com ela, já tira num lugar separadinho. Porque ela não é uma máscara muito barata, mas ela super vale a pena. O cheiro dela é muito gostoso. Tem um cheiro de planta, tem um cheiro assim, de cheiro de selva, assim, de quando chove, matinho molhado. Enfim, é um cheiro muito gostoso. E eu andei perdendo metade dela porque ela escorregou no banheiro e foi para o brejo. Mas o efeito dela é um efeito muito legal no cabelo. Quando você passa, você sente o seu cabelo nutrido. Não há redução de volume, tá? O cabelo, ele fica assim, ele tem uma encorpada legal, mas ele dá um efeito muito legal no meu cabelo, principalmente de hidratação. Então ficou um cabelo leve, ficou um cabelo macio. Os testes aí eu fiz quando eu estava com o cabelo roxo ainda. Fiz também com o cabelo agora alaranjado e foi o mesmo resultado. Deu uma pesadinha, sim, mas foi hidratação. O cabelo ficou muito brilhoso. Não houve redução de volume, mas o cabelo ficou muito brilhoso, muito bonito. Eu senti bastante efeito de nutrição. O condicionador, ele vem nessa linha pra ele dar aí uma selada mais nos fios. Você percebe que quando você aplica ele, o cabelo fica mais malemolente, fica fácil de você pentear. Tem um cheiro muito gostoso. Essa linha é uma linha que eu... Assim, o cheiro, gente, realmente é uma coisa que é diferente, é natura. Quem usa natura há muito tempo sabe do que eu tô falando. É um cheiro sensacional. E o cabelo foi ficando mega macio. Então esse aqui é o meu segundo day after com essa máscara. Vocês percebem que não houve aí qualquer redução de volume, mas tá um cabelo brilhoso. Tá um cabelo, assim, muito nutrido. Uma etapa que eu gosto bastante. Embora o efeito no meu cabelo tenha sido de hidratação. Dá pra entender, né? Promete nutrição. Tem nutrição na fórmula. Tem hidratação na fórmula. Tem reconstrução. E ao longo do tempo que você for usando, você vai sentir, sim, o seu cabelo mais fortalecido. Os três grandes pontos fortes dessa linha, eu vou falar pra tuis agora. Então, o óleo finalizador, ele vai dar um brilho muito intenso pro seu cabelo. E ele é tão leve, ele é tão leve que ele parece, ele é um óleozinho, tá? Mas quando você aplica no fio, ele parece uma aguinha. Ele não acumula. Não fica aquele cabelo oleoso. Ele é sensacional. Quando você aplica assim, ó, ele fica mega leve. E ainda dá aquela redução de frizz. Promove um brilho muito, muito maravilhoso. E ele fala aqui, ó, que ele reduz em 70% das pontas duplas e protege contra a ação térmica do secador e chapinha. Deixa os fios mais fortes e brilhantes, além de lindos, livres, lésbios, soltos, pronto pra arrasar, minha querida, aí, nessa vida. Então, ele tem, sim, uma proteção térmica. Quem gosta, aí, de fazer chapinha, quem gosta de fazer suas ondas, aí, ele promove um brilho maravilhoso. Além de que ele é muito leve e o cheiro é sensacional. Então, esse aqui seria o primeiro item da linha que eu compraria. Se alguém falasse assim pra mim, é cus patauai, o primeiro seria o óleo que eu fiquei apaixonada. A outra coisa diferente dessa linha e uma aposta também que eu acho que eu vou ter que comprar de novo porque eu amei, foi o tônico capilar. Esse tônico aqui, embora a embalagem seja minúscula, pequenininha, ele tem uma ação muito legal no couro cabeludo. A longo prazo, sim, você nota um fortalecimento, uma pena que ele é muito pequenininho, mas ele tem uma ação muito suave, você não precisa lavar. Aqui na embalagem, ele indica que você deve aplicar dia sim e dia não no seu couro cabeludo. Ele tem um conta-gotas, que é uma coisa muito interessante porque você evita aí desperdício de produto. O cheiro também é o mesmo cheiro da linha, esse cheiro sensacional, ele é muito legal e seria o segundo item da linha que eu apostaria se eu estivesse focando aí no crescimento. Que na verdade eu tô focando no crescimento, então na verdade eu vou ter que comprar o litrão desse aqui. A única coisa chata é que ele é pequenininho, ele é pequenininho. Mas ele é maravilhoso, o cabelo não fica encebado e dá mesmo essa sensação de couro cabeludo limpo. E o outro item que eu achei uma sacada muito legal, uma jogada muito legal, um negócio super legal, a Natura, ela já fez pensando assim, você vai ter um efeito legal de hidratação ou de nutrição nessa fórmula e a gente quer que você potencialize essa máscara, esse seu tratamento. E aí ela trouxe essas capsulinhas aqui, que são as coisas mais lindas, que são óleos concentrados de patauá. Então você aplica a sua máscara na mão, pega duas ampolinhas dessa aqui e você não precisa batizar com nenhum outro óleo. Ou seja, a linha já tem o óleo próprio de patauá pra você batizar a sua própria máscara da Natura. Isso é a coisa mais linda e mais fofa que eu já vi. É muito fácil isso aqui porque ela é bem de siliconinho assim, você quebra no banheiro, é facinho de você usar. E sim, quando eu batizei ela eu senti uma pegada mais assim nutritiva. Então o resumo que eu tenho pra fazer dessa linha pra vocês é que é uma linha que super vale a pena. Revendedora da Natura tem em todos os lugares, se eu gritar aqui agora vai aparecer 20 aqui na minha porta, que eu tenho certeza que no meu bairro tem. É uma linha que vale muito a pena, você encontra com facilidade, porque a Natura é um negócio sensacional. O cheiro dessa linha é maravilhoso. Eu recebi esses itens aqui da Natura, agora eu tô na querência de testar as outras linhas, mas essa linha aqui tá de parabéns, eu gostei muito do resultado. Você já usou algum item da Natura que você gostou e que você quer que venha pro canal? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter que procurar uma revendedora pra fazer comparação dessa linha com outras linhas, porque simplesmente eu adorei. Se você já usou essa linha, deixa aqui embaixo nos comentários também. Se você quer que outra linha venha pro canal, deixa aqui embaixo o nome dessa linha. Conta como foi o efeito no seu cabelo. Se você gostou do nosso novo cenário que está sendo construído, deixa o seu likeão da curiosidade. Tá gostando da Carol todo dia aqui em janeiro, deixa o seu likeão também. Fiquei com Deus, beijo. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.